E você vê o mercado comercial, industrial, um bom mercado pra se trabalhar? Eu vejo muitas pessoas falando, ah, obra, obra, obra. E as pessoas acham que a obra é só de casa, né? É só de casa. Não, eu acho assim, o que acontece? Se você olhar, qual é a tendência hoje das pessoas? Elas estão pouco na rua, estão indo cada vez mais pro lazer dela dentro dos centros comerciais, dentro dos shoppings, dentro das áreas criadas para lazer. Eu te digo mais, porque eu escutei outro dia um podcast muito legal com o cara que é dono da Polishop, aquele que vai deixar sempre. E ele contando como os shoppings não vão acabar. Não vão acabar, isso não é. Pessoas gostam de pessoas. Gostam de pessoas. É ao contrário, ele falou, as pessoas vão no shopping pra ver, pesquisar e podem ter que comprar na verdade depois. Mas elas vão no shopping tocar. A gente tem uma frase que a gente fala, as lojas não vão acabar. As lojas não vão acabar, mas elas vão modificar. Então, essa forma de consumo mudou. Hoje você entra na Nassaraiva e ninguém mais compra do que livro na Nassaraiva. Então vai retirar a livro da Nassaraiva. Mas você vai até lá pra poder dar uma olhada. Dá uma olhada. Ah, não, você vai comprar? Eu vi isso várias vezes. Vai comprar? Não, não, só me retirar. Mas a pessoa tem aquela experiência ali dentro. Tem. E às vezes vê outros livros e você acaba por mim depois. Então, isso é on-channel. Você tá em vários canais hoje, é fundamental. É um cara da Polishop falava isso aí. É on-channel. É on-channel. É fundamental. Porque você precisa estar em vários canais e você precisa falar a mesma língua em todos os canais. Porque existe algum distúrbio nisso aí. Porque existem empresas que vendem na internet e vendem na loja física. Mas você conseguir integrar. Quando a pessoa tá no seu espaço físico, ela tem a mesma sensação do online e ao contrário. Então você entra na loja virtual. É como se você estivesse... Quando você pisa na física, você... Opa, no meu lugar. Então você tem que conseguir passar aquele mesmo clima, com a mesma... Tudo virtual e real. Tem lojas que estão arrebentando com isso. A Cacau Show tá com uma proposta maravilhosa. Eles fizeram um laboratório de chocolate. E no fundo tudo é mercado pra gente. Tudo é mercado pra gente. Porque vocês precisam cada vez mais de... Quanto mais lojas abrirem, quanto mais espaços abrirem, mais a gente vai executar obra e fazer projeto. Exatamente. Essa acelerada no tempo que todo mundo tem, mais a gente precisa fazer as coisas, ó. É. Mais ágil. Mais agilidade. Então você, entendendo tudo isso, não cabe especificar o material errado. Hoje, quando eu recebo de outro arquiteto, eu falo. Isso aqui, com isso aqui que você tem, eu não consigo fazer com o meu grau. Praia o negócio. Porque isso aqui eu preciso de 15 dias. E se eu fizer isso aqui, eu tenho 3, 2. Sabe o que já aconteceu mais de uma vez? Eu tenho uma lista, né, de WhatsApp. Aham. E até se você não está na minha lista, aproveite e entre na minha lista de WhatsApp. Em que eu deixo um canal direto pras pessoas falarem comigo. Eu respondo e ajudo 100%? Eu não consigo. Não consegue. Alguns casos que a gente vê mais preocupantes, a gente consegue parar e ajudar. E já aconteceu mais de uma vez, um montador mandar mensagem pra gente no WhatsApp, falando o seguinte. Helena, eu acho que isso aqui no projeto está errado. Me ajuda? Primeira coisa que eu pergunto, você procurou o projetista? E eles não procuram. Não procuram. Precisa ter esse... Abrir esse canal. Porque às vezes eles diriam, dona Débora, isso aqui... Não vai dar certo. Agora botou aqui, mas só está bom no papel. Isso só deu certo no papel. Verdade. Eu falo, não, por quê? Hoje em dia é muito mais difícil isso acontecer. Mas no início, nossa, eu olhava e falava, nossa. Eu já fiz uma banheira antes que eu não botei botão. E daí o eletricista me enganou, ligou no... É o estagiário. Quando é o estagiário? É o estagiário que pode fazer isso. E ele foi lá no quadro de juntor e acionou. De uma atriz famosa ainda, olha só. Aí ele acionou. Aí a atriz famosa tinha que ir no de juntor, quando queria ir na banheira. Quando queria ir na banheira. Olha que delícia. E são coisas que você vai errar. Mas se você para pra ouvir essa galera, eles vão te orientando. Bom, é, fala, tem que me convencer. Né, você vai ter que não vai dar certo. Tem que me convencer, porque não vai dar. Esses dias, agora a gente colocou, ele colocou pra dentro. Não botou um salva... A gente teve que botar salva registro em quase tudo. Meu Deus. Ai, eu fiquei muito irritada na hora. Ah, não, mas aí eu ia ter que... Eu acabei cavando, mas por que você não falou? E a gente já comprava um prolongador, tudo com prolongador. E não ia precisar ficar botando salva registro em tudo. Aí houve um problema ali, olha, isso não pode acontecer de uma próxima vez. E aí você vai balizando isso com eles e vão vendo que você tá atenta. E também, às vezes, eu vejo gente chegando em obra, que ele chega... Ó, passeio, né? Passeio, ó, passeio. Não, você não sai nem com uma poeirinha, né? Você vai com esses pretos aqui, você vai, olha, aqui é facinho, passa lenço umedecido, tá nova pra fazer outra coisa. Porque a obra é vivência. A obra é vivência. A obra é vivência. A obra não tem como você experimentar uma obra de casa. E a gente fala, profissional de projeto comercial, você precisa estar na obra. Você precisa. Nem que seja pra acompanhamento. Ah, não tenho jeito. A gente só dá certificado pra quem estiver com 80% do curso concluído. E se você chegar no modo de obras, e você não... Não, apesar, você vai ter 75%. A gente fala, isso foi estrategicamente pensado pra vocês fazerem. Porque é importante. Às vezes você fala, ah, em obra eu não quero. Quero ficar no escritório. Você vai projetar muito melhor. Porque você vai ter experiência. Vai ter. Se aquilo funcionou, se não funcionou. Não, não tenho jeito. Isso aí? Se aquilo funcionou, se não funciona.